Fica aqui, seu ovo. Meu Deus! É o seguinte, otário. No chão, mãos na cabeça. Coloca as mãos pra cima, senão eu vou atirar. Anda logo! Vem! Vai! Não levanta, idiota. Não tem jeito. Não levanta, idiota. Não tem jeito. Vai! Rápido! Vai! Vai, depressa! A gente tem que sair daqui! Boa noite.